Pra enganar gente, meu Deus! O que? Como assim? Quatro youtubers trancadas Vivendo uma experiência angustiante Tentando escapar da violência Karina tem 17 anos É a melhor amiga de vocês Está desaparecida há um dia Vocês estão no quarto dela agora Para descobrir por que ela sumiu Eu não pensava assim, se a gente fosse ela Meninas, coisas horríveis aconteceram comigo Ele estava tirando fotos minhas nuas E mandando para os amigos Na hora H, eu disse que não queria fazer aquilo Mas ele me segurou e eu não consegui escapar Cheio, foi aqui Menina, está grávida Estou em choque Nunca imaginei que meu amor seria capaz disso Conheci um cara pela internet Quem sabe um dia eu até começo a gostar dele de verdade Neste momento eu já devo estar no ônibus Que horror! Ela fugiu! Não é só um jogo É muito mais que isso A experiência dentro do quarto foi muito importante É uma coisa que a gente consegue relacionar com a vida real, né? A gente queria em todo momento ajudar a Karina E ela achava que não tinha ninguém pra ajudá-la Os homens, eles têm dificuldade de entender o que é violência contra a mulher E a pessoa pensa, ah, abuso o que? Que é um abuso sexual, uma violência Às vezes a pessoa já não está te respeitando Já não está te valorizando Eles não têm o direito de falar com a gente da maneira que eles querem A gente é olhada como um objeto mesmo Elas são vítimas, mas elas não conseguem ver que elas são vítimas Tem uma vida depois de uma violência, de um abuso Que se você está fazendo uma coisa que você não quer fazer Já é uma forma de violência Se você passa por isso, procura ajuda de alguém Não sofre calada Está na hora já de dar um basta Eu acho que as mulheres têm que se conscientizar e se ajudar nesse quesito Levantar a cabeça, se impor É mostrar que você pode mais Nós podemos mais, você pode mais e eu posso mais Levanta a cabeça, você pode mais